Oi, estamos aqui em Swindon, a 160 km de Londres, e achei essa parte aqui para fazer uma trilhinha aqui, é uma brincadeira, sobe ali, tem uma lama ali em cima, eu vou pular aqui, coisinha light, também não posso apertar tanto, senão já estou amador, há muitos anos que eu não faço, então é isso aí, fazer uma trilhinha, a moto já está foda de sujeira. Vamos lá, fica aí, o Chapolin ajuda. Vamos lá, vamos lá. . 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O Alain, empina aí! Sobe lá e filmeu. Assim mesmo, não dá o estoque não. Vai lá correndo e filmeu. Você não vai empinar? Não dá pra empinar na terra. Por quê? É, derrapa o pneu. Vai lá, vai lá! Vai acabar o tempo! É, derrapa o tempo! É, derrapa o tempo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oxê, babela! Aí não dá! Aí eu lavo bola! E aí, vai lá! 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 Ah, pelo amor, vou dar o último salto ali e finish Aí, firma lá a mão É, pra acabar ficou show agora hein, armador aqui não Agora ferrou tudo, agora, agora deu meio um boi de lama É isso aí, agora tem que ir pro, pro, pro A oficina do Márcio, tem que fazer uma limpezinha lá né Márcio Tem que ajudar também o patrocínio Você patrocina o Rodrigo, tem que patrocinar eu também Um é no Speed e aqui é na trilha Aqui não é armador não, tem que ir lá no Calfit Aí a gente filma mais tarde, mas vou ter que ir lá que chega É, quero ver como é que a mulher vai limpinha ó Tá limpinha aí atrás Quero ver como é que ela vai subir aqui na moto agora See you later Finish